Meu, vou lá Prazer, prazer Prazer também Prazer, cara É... Cês tão no Resistência 200 do Facebook? Ah, então a hora que eu chegar lá, eu vou postar lá Aí eu posto lá que eu cheguei E deu tudo certo Beleza? Falou, prazer, obrigado Por ter trazido até aí Aí, pra você ver, ó Tá tudo solto, ó Eu amarrei com arame aqui ainda Só que tinha que amarrar a outra Esquenta, né? E mesmo assim ela torce, né? É E é isso aí, bonecadinho do canal do Corujá O vídeozinho da volta aqui Pegar o início da Serra Cabeça da Anta E vamos trocando umas ideias aí Prazer inenarrável É... Conhecer novas pessoas, novas amizades Pessoas que eu só conheci pela internet Pessoas que já eram inscritas e fãs do canal Você vai ali E é recebido com o tamanho carinho das pessoas, velho Não tem palavras Em inúmeros momentos Eu me emocionei Fui no barzinho comprar uma água pra beber Pra dar aquela disfarçada, tá ligado? Pra não parecer que tá... Pra não parecer Vá pra aqui, se saca? Mas eu vou falar pra você que Faria tudo de novo Agora vamos pegar aqui a Cabeça da Anta Se você é fã inscrito do canal Pega o seu suquinho Pega a sua pipoca Porque esse vídeo vai ser daqueles vídeos Um tanto quanto demorados Se você não tem paciência E não quer ver a descida da serra Não precisa assistir não Deixa o seu joinha aí E vá pra um vídeo mais monocionante Que esse aqui a gente vai trocar uma ideia Com os inscritos E é isso aí pra lacadinha do canal do Coruja É nóis pra vez Então como eu já havia dito Quando nós temos um bom trecho aqui de serra De descidas e subidas e curfas inenarráveis Pra fazer É... Pega a sua pipoquinha Pega o seu suquinho Sua cervejinha E vai assistindo o vídeo E vai escutando Que nós temos pra falar Que de repente alguma coisa Pode ser de proveitoso, né velho? Pra você estar no canal do Coruja Então relembrando Vindo agora aqui pra Sorocaba São Paulo Eu me lembrei dos tempos do Orkut Na época que eu nem canal tinha E por algum motivo infantil De adulto É... Eu queria alguma versão Sobre algumas pessoas de São Paulo Primeiramente porque Eu achava que todo mundo de São Paulo São Paulo Eu generalizava Todo mundo de São Paulo É mala É chato Se acha pra caralho Sabe mais que os outros E... Né? Na cabeça deles Então isso já Por si já criava uma intriga Porque De antemão Eu já tinha dado ouvidos A um buraco O qual eu não havia É... Testado Verificado Se era isso mesmo No entanto Já tomei como verdade Lembro na época do Orkut Que tinha o... Paulo Brito Inclusive se o Paulo Brito Estiver assistindo Vier a assistir esse vídeo Eu já liguei pra ele Se eu não me engano Na época eu liguei Peguei o telefone Liguei pra ele Eu mandei uma mensagem Eu não me lembro Sei que eu liguei Pra um monte de gente Pedindo desculpas Da minha atitude Infantil e idiota Na época Porque o que acontece Pro Benelli também Entre outros O Rodolfo O próprio Rodolfo Que é um dos organizadores Do Mega Rolê de Sorocaba Eu também tinha uma versão Do caralho Do cara Por causa de Cara De picuinhas De... Você tá em volta De amigos Que também Falam a mesma coisa Você acaba sendo Influenciado Sem tirar a prova real Se é aquilo mesmo Isso acontece muito Principalmente Depois da era da internet A pessoa tem um pensamento Fala pro outro O outro Mantenha aquele pensamento Sem conhecer a pessoa E sem sequer Enfim Então uma das coisas Que acontecia muito É... O fato das pessoas Estarem em evidência E você ter o mesmo veículo Ou gostar da mesma coisa Que aquela pessoa Você acaba Vendo erros Talvez erros No vocabulário Talvez erros Na própria Em alguma dica Ou outra Né? Eu lembro Que com o Paulo Brito Houve uma situação De pintura E como eu Porra Eu fiz inúmeros Cursos de pintura Pela minha vida É... O fato de eu ter Um pouquinho De conhecimento Sobre alguma coisa Isso já me levava A querer tirar a pessoa Ignorá-la Fazer piada Expor 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 ela Ao ridículo Perante todo mundo Simplesmente Por um ego Idiota Eu sinto Vergonha De dizer isso Para vocês Mas Enfim E isso Acaba se estendendo Hoje em dia Na internet A molecada É nova Não tem tanto Tempo de vida Ao ponto De chegar A entender A interpretar Que isso Não é legal O fato da pessoa Ter dois tempos E estar em evidência E eu ter dois tempos E não estar na evidência Não faz com que eu seja Um inimigo dela Aí que está A grande questão Da história E na minha ignorância No começo Dez anos atrás Acho que era Uns dez anos atrás Tinha essas idiotices E infantilidades A qual eu estou aqui Declarando E me arrependendo Tá ligado? Porque cara Por que eu estou dizendo isso? Olha que mágico Que magnífico Eu ter perdo a moto Saindo de Curitiba Indo para São Paulo Fazer Uma interação Uma integração Ainda maior Do mundo Dois tempos Tá ligado? O Brasil Acaba ficando pequeno E pra Todo mundo Que gosta De dois tempos E todo mundo Por mais que tenha Alguma diferença Ou outra Foda-se cara O negócio é fazer Uma massa Homogênea Fudida Saca? De uma galera Que gosta Dois tempos Porque isso O que que acontece? Isso abre lacunas Pra televisão Pra revistas Isso abre lacuna Pra fabricantes Pra importadores As pessoas Ficam naquele sonho Porra Será que um dia Vai ter dois tempos De volta no Brasil? Será que um dia Vai ter Cara Como é que vai ter Dois tempos De volta no Brasil Se a galera Não se une E não se manifesta Num unisono Tá ligado? Numa voz só Pra que alguém Algum representante Algum importador Perceba que existe Um público Que vai consumir Esse tipo de produto Esse tipo de peça Veja pelos escapamentos Cara A Dori Já tinha parado De fabricar escapamentos Voltou a fabricar Escapamentos De dois tempos A Rocket Tá com os escapamentos Lindos e maravilhosos Tá ligado? Coisa Situações Que os caras Não tinham mais interesse Em fabricar Porque não tinha Quem consumia As motocas Treio Foram todas Pra trilha Parte das RB Foram pra arrancada Viraram em nada Certo? Então a união Dessa O entendimento Que a união É mais proveitoso Do que a encrenca E a intriga É o que vai trazer Benefício pra todo mundo Aí tem o Dogster Que é um novo fabricante Tem o Gardena Que é um novo fabricante Entre outros Tem o LA Que eu não sei Se faz mais Mas eu já vi escapamentos Bom do LA Cara Entre outras marcas Que já pararam Que de repente Pode voltar Com tudo Que eram marcas famosas No passado Que de repente O Wagner Se entusiasma E começa a meter Escapamento Na galera De São Paulo Que gosta muito Do Peloso Tá ligado? E parar com piguinha Parar com intriga Parar de falar Que as coisas Nacional É lixo Isso é feio Pra caralho Tá ligado? Outra coisa Também Que eu tiro o chapéu Que eu conheci Pessoalmente Foi o Dono da ProTorque Cara O cara tem Uma mega De uma empresa Fazendo produtos Nacionais Muitíssimo Barato Porque isso é Uma coisa Muito difícil De encontrar Tá ligado? Ah mas O capacete É simples Cara É um capacete De 50 reais 50 pila Velho O kit De trilha 600 reais Você compra Capacete Colete Camiseta Porta Calça E joelheira E cotoveleira Puta que pariu Velho É claro Se eu pudesse andar De Forbes De Shoei É uma situação É um público Diferente Que tem Situações diferentes Financeiras Mas no Brasil Velho Se não fosse A porra da ProTorque Não tinha trilha Na porra do Brasil Velho Não tinha equipe De Willing Porque a maioria A ProTorque Patrocina tudo Você vai num evento De Velocross Tá lá o caminhão Da ProTorque Tá lá o boneco Inflável Da ProTorque Tá lá As mulher Do Tá ligado Então se o público Dados dois tempos Né Que gosta de dois Sem que gosta De trilha Que gosta Vestir-se a camisa Do Da galera Nacional Medin Brasil Caralho Você é brasileiro Seu pedra da puta Tá ligado Você não é gringo Não Seu miserável É tesão Você tá com uma Parada foda Tipo aqui Eu tô usando Uma luva da Fox É tesão Cara Mas nem por isso Eu vou falar Que ProTorque É lixo Porque a Medin Brasil Tem uma grande galera Que ele tá utilizando Ah mas Eu já vi muito comentário Da bota Mas dura três meses Dura três meses Parcela Você fica sempre Com uma bota ProTorque Nova na trilha Agora imagina o cara Usar aquela Alpine Star Lá de O véio amarelo Aquele branco Desbotado Rementado Costurado Que coisa mais feia Né Fica mais feia Ainda Porque você tá Com uma bota ProTorque Nova Mostra que você tá Com um bagulho novo Ali Tá ligado Então esse raciocínio É que com o tempo Você vai amadurecendo Você vai falando Porra cara Vamos apoiar essa galera Vamos andar junto Né Porra Não conheço essa marca De escapamento Porra Será que é boa Claro Cara Não custa Não custa Testou Não gostou Ah eu prefiro Peloso Eu prefiro Gemota Eu prefiro Vaxa Cara Preferência É igual O cu Cada um Tem o seu Mas não vamos Tocar a bedra No cara Que tá começando Que tá tentando Entrar no mercado Com uma novidade De repente não é bom hoje Mas daqui dois anos O bagulho fica gringo Isso quer investir Em máquina de solda Investir Em equipamento Investir Então pensa nisso aí Galera É muito mais válido Tá ligado Você tolerar Do que você meteu o pau É feio isso Tem pessoas no facebook Que vivem de falar mal Dos outros No grupo de whatsapp Tem o grupo de whatsapp Pra falar mal De escapamento Que ridículo Que feio A pessoa que se propõe Um negócio desse É pobre É pobre Não é de dinheiro Não É pobre É pobre de tudo Saca Não é porque você não gosta Que você tem que ser Anti aquilo Ainda mais no mundo Dois tempos Tão escasso Um mundo que não é Que quase morreu Quase Morreu Só não morreu Porque tem pessoas Que né São Paulo De Minas Gerais Santa Catarina Paraná E o Brasil inteiro Bahia Que resistem Que mantém Essas motocas aí Por mais que tem Uma quatro tempo Que a gasolina É mais barata Pra trabalhar Pra fazer o porra Tem só dois tempos Pra passear Final de semana Pra ir num encontro Pra dar um rolé O orgulho do caralho O orgulho Cara, hoje tem orgulho De ter a porra De dois tempos Como é que você vai falar mal Do fabricante Como é que você vai falar mal Das pessoas Que tá fazendo a porra Acontecer Caralho Lá aquele seu otário Jumento do caralho Tu merece uma trolha Seu burro É muito simples É muito simples Só bater palma Só bater palma Só aplaudir Só valorizar E só Só Tá ligado? É assim que funciona A parada Cara, eu tô felizão Tô felizão Pra caralho De ter ido ali E conhecer gente Que eu conhecia Só na internet Tá ligado? Conhecer gente Que às vezes Nem tinha tanta amizade E ali Concluiu a parada A gente vem e fala Porra, cara Prazer te conhecer Cara, chegar em São Paulo Chegar em Sorocaba E ver gente Com a tua camiseta A camiseta do canal Do Coruja Puta que pariu Puta que pariu Cara Isso é bom demais Isso é bom demais Teve um viagem Que eu não me lembro O nome dele Me desculpa Um cara com Rastafari Pediu pra tirar uma selfie Comigo Fui tirar E ele falou Pera lá Que eu tenho que pegar Uma parada antes Enfiou a mão Da mochila O cara que tava Com o boletão Do canal do Coruja Que comprou Mercado livre Cara Eu virei de lado Pra chorar Escondido Puta que pariu Fui comprar uma água Pra chorar no boteco Pra não chorar Na frente dos outros Cara Né A visibilidade Que todo mundo Tem junto É muito maior Do que ter separado Saca Então essa é a realidade Que fique esse o recado Pra galera Que fique essa dica Aí Espero que você tenha Gostado do videozinho Tanto quanto Comprido Aí Tá ligado Mas cara Que fique guardado No coração de vocês Made em Brasil Olhou Se interessa Se interessa Apoia Comprou Curtiu Manda um e-mail Pra fábrica Fala Cara Parabéns Ou se não gostou Olha Você tem que mudar Isso 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 Né Vamos se unir Que daí O resultado Da união É muito mais satisfatório Muito melhor Pra todo mundo Do que a gente viver No nosso mundo unitário O qual eu sou o melhor O qual só eu posso aparecer Só eu posso acontecer Olha o cara falou uma coisa errada Falou errado hoje Mas ele aprende Se eu falei uma coisa errada Ontem Hoje eu aprendo Eu tô falando diferente Cara Tá ligado Como diz as músicas Novamente apelando Pra literatura Do Raul Seixas Tá ligado Eu posso mudar de opinião Quantas vezes eu quiser Cara É um direito meu Como ser humano Eu posso errar E posso tentar outra vez Sabe Então que fica a dica da galera Espero que vocês tenham gostado E eu vou ficando por aqui Falou Valeu Fui